O diploma Mulher Cidadã Berta Lutz foi criado pelo Senado Federal em 2001 e homenageou até hoje 70 mulheres, entre elas a ex-senadora Emília Fernandes, a feminista Rosemarie Muraro e a presidente Dilma Rousseff. Sindicatos, entidades feministas podem encaminhar para cá sugestões. E aí nós temos um conselho do prêmio Berta Lutz e esse conselho é que elege democraticamente por voto secreto, inclusive, quais as mulheres que estão aptas a receber. Geralmente são cinco. Excepcionalmente, neste ano, seis mulheres vão receber o diploma Berta Lutz. Houve um empate na escolha das indicadas e, por isso, o conselho decidiu abrir uma exceção. Vão receber a comenda a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a presidente da Federação Nacional das Domésticas, Creuza Maria Oliveira, a socióloga Clara de Oliveira, a educadora social Ivanilda Pinheiro Salute, a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elisabeth Guimarães, a professora Mari Garcia Castro e a psicóloga Débora Martins Bonafé dos Santos. A partir do próximo ano, homens também serão indicados para o prêmio. Ou seja, todas as pessoas que lutam pelos direitos das mulheres, pela emancipação, estão aptas a receber o diploma Berta Lutz.